Solta o sombrinho! Fui criado na campanha em rancho de barro e capim Por isso é que eu canto assim Pra lembrar meu passado Isso aqui é só o gingado! Vai no gingado! Aê, rapininha! Com essa máquina aqui do Paulo Matias ainda? Ah! Tudo bem, turma? E aí? Nesse som maravilhoso lembra muito o Rio Grande do Sul, certo, Rafael Roque? Certo, Tietchan? Tudo bem, Julima? Tudo ótimo! Vambora pra mais uma, né? Olá, você que tá nos assistindo! Você viu que o negócio tá diferente hoje aqui? Sim, porque agora a partir de hoje o Talk Shows também tem música Afinal de contas a galera pediu uma coisa, né? Que pudesse envolver um pouco notas harmônicas Que churrasco e moda combina, hein? Não é? Nossa senhora! Apresente o nosso mais novo integrante, Rafael Roque, por favor Além de meu amigo, advogado, morenão da porra, cantor Menino Breninho, siga aí no Instagram, Breninho Não é? Ele faz o meu marketing também É marketing pessoal Breninho, seja muito bem-vindo, viu? Obrigado, gente Prazer estar aqui com vocês Prazer é nosso Nosso convidado especial também Juju, você quer fazer as apresentações? Nós trouxemos uma música do Rio Grande do Sul O que tem a ver com o nosso convidado hoje? Nosso convidado é Gaúcho Não é isso mesmo? Não é, sim E hoje nós vamos entrevistar o governador Pode chamar governador Sempre! Quem é governador, morre governador O governador Eduardo Leite Tudo bem, governador? Prazer aí, Paulo Seja muito bem-vindo Eu quero ficar amigo da churrasqueira Quem vai proporcionar a comida pra nós aqui Obrigado pelo convite Você gostou da introdução? Você viu? Muito bom, muito bom Gostei Que música que é aquela? Que música que é essa que você tocou? Baitaca Essa é um cantor tradicional lá do Rio Grande do Sul Mas você gosta de samba Mas eu também gosto de música nativista É Como a gente chama lá No Rio Grande do Sul tem uma tradição forte Gosta de cultivar essa tradição É muito bacana a gente ter essa oportunidade De uma identidade que talvez não seja tão disseminada no Brasil Não é tão conhecida como o samba e outras Mas tem gaúcho pra tudo que é lado Você vai pelo centro-oeste, pelo oeste catarinense O oeste do Paraná, o centro-oeste do Brasil E os estados do norte principalmente Tem CTG, o centro de tradições gaúchas Estão por tudo lá Gauchada se espalhou Eu brinco que como o Rio Grande do Sul não conseguiu se separar do Brasil Mudou a estratégia e distribuiu o gaúcho pra tudo que é lado então Pra tomar conta O governadoria é uma tradição muito peculiar do Rio Grande do Sul Quem é do Rio Grande do Sul tem aquele amor pelo Rio Grande do Sul Eu acho que é um dos estados do Brasil que tem mais esse bairrismo Até mais que São Paulo Nossa e com churrasco então Bem mais que São Paulo Exatamente E o gaúcho, bom, se orgulha de cantar o hino Um dos estados que cantam o hino do estado com viva a força É Mas é bacana E eu sempre digo também que a força e a fraqueza Porque ao mesmo tempo que a identidade ela Ela, 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 esse cultivo as tradições nos reforça um sentimento de pertencimento com o estado Acaba eventualmente sendo um limitador de entender as mudanças que o mundo passa né Por isso que o Rio Grande do Sul talvez teve tantas dificuldades num passado recente agora com as contas públicas Com a dificuldade de entender que precisava mudar a visão sobre o tamanho do estado, o papel que o estado devia ter como governo Eu me lembro quando eu tinha, sei lá, os meus 15 anos de idade, ainda tinha algum cabelo, alguma coisa que restava Eu fui num festival no Rio Grande do Sul chamado Planeta Atlântida Extremamente conhecido festival na cidade de Atlântida E ali no meio do festival, quando as músicas paravam e os artistas estavam, enfim, se arrumando ou trocando de instrumento pra continuar outra música A plateia começava a gritar Eu sou gaúcho Que isso? Mas assim, com fervor Fervor mesmo Eu sou gaúcho E aquilo me chamou uma atenção Caramba meu Tipo, ninguém grita Eu sou paulista No meio do show Eu nunca vi também em Minas não Com a força Isso me chamou bastante atenção Característica do gaúcho Escuta, como estão as coisas? Estamos aí Estou E essa treta? Me ofereceu comida Eu estou desempregado Apareci aqui Desempregado A gente vai conversar muito sobre o seu futuro político, o que você vai fazer Mas antes, vamos falar realmente do que interessa, Julima Na comida O que você vai preparar pro ex-governador do Rio Grande do Sul e vamos ver se ele é presidenciável ou não Tá, então Eduardo, hoje eu vou fazer pra você aquele famoso steak au poavre Só que a gente vai fazer ele na brasa primeiro E depois nós vamos flambar no conhaque, colocar um pouco de caldo caseiro de carne Que vai dar muito sabor E aí eu vou servir com alho frito crocante por cima e um pouquinho de raspas de macadâmia Pra dar uma equilibrada ali, eu tenho certeza que vai ficar gostoso, espero que você goste Muito bom, ótimo, não vai precisar conversar mesmo, só comer A gente até para pra você comer, né Paulinho? Você faz um churrasco lá? Você gosta? Na época da faculdade eu acabava fazendo os churrascos aqueles da turma Geralmente na minha casa, na casa dos meus pais na época E eu assava o churrasco, hoje em dia bem menos, eu não tenho mais tempo, acabo não fazendo assim Até perdi um pouco a mão eu acho no churrasco, mas eu gosto bastante Escuta, e teu futuro político? Como é que vai ser essa história? Porque você estava como pré-candidato, enfim, não sei se pode falar pré-candidato à presidência da república Mas você estava nas discussões em âmbito nacional, aí você fez uma carta falando Não, o candidato do PSDB é o Doria, em que pé que está isso? Eu faço política com sentido de missão, Paulo Eu comecei muito cedo, eu era estudante, fui o presidente do Grêmio Estudantil Depois me envolvi com atividades em organizações não governamentais Fazer trabalho de conscientização do trânsito Depois dava aulas na periferia da minha cidade, lá em Pelotas Quando eu fui estudar direito, dava aula para turmas de quarta série Noturnos, de escola de educação de jovens e adultos Para ensinar noções de direito, de vida cidadã Acabei concorrendo a vereador, não me elegi, virei secretário municipal Virei vereador, presidente da câmara, prefeito, governador do meu estado Quando eu deixei de ser prefeito, contando um pouquinho só dessa história Porque acho que ela traduz um pouco dessa forma com que eu trabalho na política Quando eu deixei de ser prefeito, eu não concorri a reeleição Eu não esperava concorrer a governador do estado Eu até fui morar fora do país, fui estudar na Universidade de Columbia, em Nova York Quando voltei, fiquei morando aqui em São Paulo, fazendo mestrado na FGV Em administração pública Mas foi se criando o ambiente para uma candidatura a governador Em tese ali, eu ia concorrer a deputado federal Até as lideranças empresariais da minha cidade, da região sul do estado Me cobraram que eu não concorresse a governador Que eu concorresse a deputado federal Porque a região não tinha nenhum deputado E era chance de eleger um deputado Por conta de eu ter saído bem avaliado do governo em Pelotas Estavam me pressionando para não concorrer a governador Mas a circunstância acabou proporcionando uma candidatura competitiva E eu fui para o governo do estado Mas não era assim uma coisa tipo Vou ser prefeito, vou depois para governador Não é que nem a Joyce que tem planejamento Ah, bom, pois é A Joyce tem planejamento Já expôs o planejamento dela aqui para a gente Política você faz com legítima aspiração pessoal É legítimo aspirar Também uma vez um jornalista de uma TV universitária Lá me perguntou uma vez Mas você não quer ser presidente? Digo, olha, perguntar para o ex-prefeito, governador Se quer ser presidente É como perguntar para você Que é jornalista na TV universitária Se você não quer ser âncora daquele telejornal no horário nobre Entendeu? Então é legítimo que você queira Vai ser, não sei Aspirar Aspirar é legítimo Só que política não é só sobre atender uma aspiração pessoal Pelo contrário É o que a gente na política pode fazer pelos outros E eventualmente Isso significa reconhecer De que a circunstância, o contexto Exige outro tipo de perfil Outra pessoa para concorrer E não o perfil que a gente representa Então quando eu virei governador do estado Eu não projetei Vou concorrer a presidente Há quanto tempo que o Rio Grande do Sul Não consegue ter um candidato competitivo A presidência da república O estado não conseguia nem pagar as contas do mês Não conseguia pagar fornecedores Atrasava pagamento para hospitais Não tinha qualquer capacidade de investimentos Nem reelege governador do Rio Grande do Sul Historicamente Nunca reelegeu um governador do estado do Rio Grande do Sul Que dirá projetar alguém para ser candidato à presidência Então eu não trabalhei com essa perspectiva Mas as circunstâncias foram conduzindo para isso O PSDB fez prévias As prévias foram vencidas pelo Dória Acho que foi determinante para a vitória dele O projeto de São Paulo Para que o Rodrigo Garcia assumisse a cadeira aqui em São Paulo Ou seja, não foi apenas uma decisão Sobre quem era o melhor candidato Foi uma decisão que envolveu também Um componente de estratégia política do grupo paulista Que queria fazer do Rodrigo Garcia De um governo que está há mais de 20 anos Vai completar quase 30 Vai fechar 28 anos Então o PSDB tem essa capacidade de manter o governo de São Paulo Elas foram baseadas nisso Não vou dizer que foram baseadas só nisso Mas interferiu sem dúvida nenhuma Então essa situação de fazer as prévias no ano passado Não estou contestando o resultado das prévias Só estou dizendo que olha Se você faz uma análise crítica sobre as circunstâncias O contexto que interferiu na decisão do partido Tem o tamanho, a estrutura que o governo de São Paulo tem E tem a estratégia para o próprio governo paulista Tá bem, foi dada essa decisão Meu nome, eu fiquei na minha Não me manifestei mais sobre isso Não busquei contestar E nem nunca contestei as prévias Me recolhi Fiquei lá no Rio Grande Lá no nosso rincão, como a gente chama Cuidando do governo do estado O Kassab levanta meu nome ali Eu lembro Final de março Final de fevereiro, início de março Ele começa ali a falar meu nome Aquilo traz meu nome novamente à tona Conversa para lá, conversa para cá e tudo mais O próprio PSDB diz Olha, pode ser que tem algum tipo Nesse convite do Kassab Por que você não foi com o Kassab? Ele foi muito correto comigo Ele apresentou um caminho seguro de uma candidatura à presidência Mas eu vi que as perspectivas de uma eventual candidatura pelo PSD Acabariam ajudando a fragilizar ainda mais a tentativa de terceira via Para tentar ter uma candidatura única Então eu preferi não trilhar esse caminho de fragmentação Então se for para ser candidato tinha que ser dentro de um esforço de composição Então eu fiquei no partido Renunciei porque me abre mais possibilidades políticas Se eu ficasse no governo eu só teria a possibilidade de concorrer à reeleição E sou crítico da reeleição Então eu renunciei para poder ter disponibilidade de tempo Até porque compatibilizar tarefa de governo No dia a dia com toda a burocracia da administração pública A necessidade de acompanhar os projetos Eu me envolvo muito com planilha orçamentária Com acompanhamento de projetos O follow-up feito com secretários É incompatível com as discussões políticas O governador, só para a gente concluir esse raciocínio do teu futuro político Você descarta concorrer ao governo do Rio Grande do Sul novamente? No momento que eu renunciei eu disse Minha renúncia me abre todas as possibilidades e não me fecha nenhuma Uma decisão sobre uma candidatura é coletiva, não é individual Não aspiro a concorrer novamente ao governo do estado do Rio Grande do Sul Está fazendo um belo trabalho E essa decisão vai ser tomada coletivamente Não apenas dentro do PSDB Como com outros partidos que compõem a nossa aliança Porque o receio é que a polarização nacional Acabe replicando no nível local E você tenha uma ameaça populista à esquerda e à direita Que comprometa aquilo que a gente fez no estado nos últimos anos Mas eu prefiro achar um caminho em que a gente dê sequência ao projeto com uma nova liderança Se você vier a ser candidato à presidência da república Eu queria te fazer uma sugestão de convidar o Mosquito para ser vice O Dória já fez esse convívio Olha só É mesmo? Ele está afilhado ao partido político? Oi? Tem que estar afilhado ao partido político Ele está, ele está Ele está Ele está Ele está Mas o Mosquito é um ótimo quadro e está à disposição, certo? Inclusive eu cedo a minha vice-candidatura para você no serviço do Dória também Olha só, está bem O Mosquito Mosquito que é? Mosquito era o apelido do meu ex-chefe de gabinete Que lamentavelmente eu perdi Sério? É, faleceu Teve um câncer, enfim Mas me lembrou ainda Caramba Um cara muito ativo assim Que me ajudou muito Mas enfim, desculpa Só porque veio uma lembrança aqui De uma pessoa que me ajudou muito Que legal Mas esses mosquitos agitam aí, gente Já tive mosquitos me ajudando muito, quem sabe aí outros Estou te ajudando Quero que você esteja a terceira via junto com o Dória, pô Vira vice dele Eu estou te convidando agora Ah, eu estou te convidando Maravilha Muito obrigado pelo convite Liga para ele agora Esse convite tem que ser feito por ele, não é algo Foi Eduardo, mas... Falou que não tem creatividade Falando do Dória Você vê ele como um bom nome? O Dória tem as credenciais Ele é... Teve uma gestão, acho que efetiva, eficiente no governo de São Paulo É um cara que trabalha bem, forma bons times Tem muitas credenciais Só que, eu sempre digo, você tem que olhar a capacidade para um governante Tem que reunir a capacidade de gestão Acho que não dá para delegar tudo para o posto Ipiranga Você tem que se cercar de pessoas que sabem mais sobre os assuntos, claro Sim Mas, no final das contas, quando você governa Você vai ter que arbitrar, às vezes, dentro da própria equipe Por mais bem intencionados que sejam Por melhor capacitação que tenham Vai ter uma hora que tem briga do ministro do planejamento com o ministro da fazenda Do ministro da saúde questionando alguma coisa que o outro ministro enfrentou com ele E você é o árbitro dessa equipe Se você não entende dos assuntos, está delegando tudo para todo mundo Você não vai conseguir arbitrar e governar o governo Então, tem que ter capacidade de gestão Tem que ter capacidade política Porque tem que coordenar o plano com o Congresso, com a sociedade Tem que saber lidar com a imprensa Porque, no final das contas, é sobre criar ambiente para poder fazer as suas pautas, as suas agendas avançarem Só que, antes da capacidade política e da capacidade de gestão Tem uma capacidade que é determinante, que é a capacidade eleitoral E a capacidade eleitoral, ela não é determinada pelo indivíduo apenas É determinada pelo indivíduo no contexto, na circunstância E aí pode estar pegando fogo, o ambiente e pedir um outro tipo de... Pega fogo cabaré Pode estar pegando fogo... Só quero saber se tem bombeiros aqui A gente confia aqui na nossa... Tá tudo bem, Juju? Tá tudo certo, gente Esse brilhinho é muito talentoso Rafael Rocha, você tem pergunta para o governador? A gente não tá falando em Dória, né? Eu tava falando com o Paulo antes Eu tenho uma tia, que é professora no Rio Grande do Sul Uma fonte super confiável Que eu fui procurar saber de você, né? Pra... Pra gente falar hoje, bater um papo hoje Infelizmente, não escutei nada de ruim Só falou bem de você, do seu governo É porque daí não tem como colocar fonte Não podemos encerrar o programa aqui, pessoal Obrigado Rafael, foi muito boa a sua participação Não tem o que fazer, né? Não, mas ela falou um negócio Da questão da sua... A gente tava falando do Dória O Dória aqui no governo de São Paulo Ele foi muito questionado A gestão dele durante a pandemia E... A minha tia falou que você foi muito bem Na sua gestão durante a pandemia No Rio Grande do Sul Queria saber de você O que você fez diferente do Dória Pra conseguir chegar no meio termo? Eu não sei, assim... Não vou fazer comparação Sobre o que ele fez O que eu fiz E até só pra fazer um fechamento Com o que eu tava falando antes A capacidade eleitoral, como eu disse É o ambiente Tem que ver O Dória é um baita caro Nessa circunstância eleitoral É o que a população tá pedindo? Não sei Não tenho essa convicção Mas ele tem a legitimidade conferida Pelas prévias do partido Quer ser... Você vai apoiar Tem seu voto Tem seu voto É o candidato do partido É em quem eu vou votar Sendo o candidato É em quem eu vou votar Agora a gestão da pandemia Acho que é importante aqui O mosquito trouxe Nós lidamos com algo que ninguém conhecia Nós lidamos com algo que ninguém conhecia Na nossa geração Entre as pessoas vivas hoje Quantas tiveram que lidar com uma situação semelhante a essa? Não sei Não houve Houve gente que passou por guerras Por outras situações Agora uma pandemia Onde que o inimigo O vírus tá circulando Sem a gente enxergar Exigiu medidas E aprendizado Durante o enfrentamento Eu me lembro lá em março de 2020 Primeiro caso de coronavírus no Rio Grande do Sul Foi no dia do meu aniversário Dia 10 de março E a pressão era muito grande Pelo que as pessoas estavam vendo na Itália acontecendo Fecha tudo Para tudo Naquela época era pânico mesmo E eu mesmo dizia o seguinte Gente Fechar tudo agora Talvez seja como Prender a respiração Muito antes de mergulhar Eu dizia Vai faltar fôlego na hora mais importante Não adianta A gente tem que acompanhar Ver um pouco mais O que que tá vindo aí E nos prepararmos Para aquele momento Que talvez seja necessário Fazer uma parada maior De atividades De circulação menor Mas O pânico Tava se instalando E Chegou uma hora Que eu me reuni com a minha equipe Vendo que Universidades estavam parando Que escolas estavam fechando Por iniciativa própria E até empresários Estavam parando Na sua indústria Determinados Eu recebi Do setor calçadista Um telefonema De um grande empresário Dizendo o seguinte Governador tem que parar Nós estamos parando As nossas fábricas Pare tudo E eu argumentei isso com ele Mas Enfim Se instalou aquele sentimento Foi tudo parando E eu disse pros meus secretários Gente Se nós não pararmos Seremos parados E aí nós vamos perder O controle da situação Porque o governo Vai perder a capacidade De coordenar E levar isso De uma forma Equilibrada Então Teve aquelas primeiras Aquela primeira parada Lá no início da pandemia E o estado do Rio Grande do Sul Foi o primeiro A criar um modelo De distanciamento Que nós chamávamos De distanciamento controlado Que é pelo monitoramento Semelhante Depois o estado De São Paulo fez E outros estados fizeram também Que é analisando Os indicadores Por região Entendessem Se a gente ia ter que ser Mais restritivo Ou menos restritivo E fomos flexibilizando E criando condições De atravessar a pandemia Eu não sei se eu Se todo mundo vai concordar Que eu fui muito bem Na pandemia Porque sempre tem Aquelas pessoas Que vão dizer Os bolsonaristas te odeiam É Porque tem uma narrativa Instalada O bolsonarismo De que qualquer coisa feita O que você fez lá No supermercado Eu lembro Foi alguma coisa Que você fez no supermercado Que os caras pegaram isso O que aconteceu Foi o seguinte A gente definiu Que é o que podia Em um determinado momento Crítico Somente os supermercados Podiam funcionar E aí o que acabou acontecendo Houve comerciantes Que colocaram Uma estantezinha Com alimentos Para poder dizer Então que estavam vendendo alimentos Consequentemente Eles tinham que abrir Só que era Uma loja de sapato Era uma loja de qualquer outra coisa Abrindo Com argumento De que estavam vendendo comidas Também por exemplo E aí nós determinamos Que itens não essenciais Não poderiam ser vendidos Como forma de coibir A atuação desse tipo de Oportunismo Naquele momento crítico Dos que estavam querendo Abrir a qualquer custo Se se arrepende E aí Houve uma situação Naquela circunstância Paulo Era a exigência Era circular Circular menos pessoas E algumas pessoas Estavam tentando Burlar as regras Que estavam colocadas Naquela circunstância Se apresentou Como necessário Isso Aliás Comerciantes De outras atividades Justamente estavam cobrando isso Eu estou fechado Com a minha loja Mas o supermercado O hipermercado Está podendo vender Os itens Que eu não estou podendo vender Seria injusto Com o outro De conflitos São erros e acertos Nós certamente cometemos Erros na pandemia Mas acertamos E acertamos mais Do que erramos E o Rio Grande do Sul É o estado Que tem o segundo menor Excesso de óbitos No Brasil Que para mim É um indicador Que melhor afere O desempenho na pandemia Porque muitos estados Diagnosticam mal O Covid Enfim Acaba aparecendo Teve menos mortes por Covid Por quê? Porque tem menos diagnósticos Por Covid Então um estado Que faz mais diagnóstico Pode parecer Que está morrendo Ou que morreu mais Testagem na época Era a coisa mais importante Mas tem um indicador Que é bastante objetivo Leito Não Os óbitos Você pega Qual é o perfil Da população Qual é o histórico Que você tem de mortes Porque tem mais ou menos Pelo perfil da população Não varia muito Anualmente O número de pessoas Que morrem Em situação normal Quantas pessoas morreram A mais na pandemia Do que naturalmente Se observaria Em condições normais Isso é o indicador Chamado excesso de óbitos Você pega Dos cartórios Dos registros De nascimentos E mortes O governador Porque esse raciocínio É um raciocínio Engraçado Que os caras Durante a pandemia Eu já vi cada Barbaridade Você fala na pandemia Quando o cara chegar E falar assim Mas só fala de Covid E não está morrendo De febre Mas é óbvio Que está morrendo de febre Sempre vai morrer de febre Mas o ponto justamente É a gente não deixar Aumentar uma coisa nova Claro É uma situação Absolutamente excepcional Mas a gente ouviu Barbaridades nessa pandemia Eu pelo menos ouvi Barbaridades Tipo morreu com Ou morreu de Covid Pô Morreu com ou de O cara está morto Entendeu? A Covid Ou ela atenuou De alguma forma Ou ela foi a causa morte Mas o cara perdeu a vida Mas enfim É meio um negócio O desempenho Que a gente procurou Na pandemia Foi muito diálogo Muita conversa Com todos os setores Da sociedade Então eu perdi a conta De quantas reuniões Eu fiz com prefeitos Associação de prefeitos Entidades empresariais Sempre negociando Porque política é isso Quer dizer Não adianta Você tem que ver Até onde a sociedade está Tolera e suporta Determinados tipos de medidas Por isso que eu digo Que o distanciamento controlado É que nem remédio De uso controlado Não adianta usar uma dose Que o efeito colateral Vai ser tão grande Que acaba gerando Outro tipo de problema Então tentando manejar isso E tivemos um bom desempenho Com menos mortes E com menos impacto econômico Também Olha que beleza Está muito bem Você gosta desse ponto governador? Eu sou da cara Mais mal passada Mal passada Ele é gaúcho né Paulinho Olha que beleza Opa olha aí Já podemos de novo Encerrar o programa Está quase O que está faltando O que está faltando O que está faltando Ele pediu uma moda boa Mas ele me falou Que ele gosta mais De pagode Samba E música regionalista Também O que você toca Eu não sei o que Tem que saber Eu gosto muito de sertanejo Pode tocar o sertanejo também Eu gosto Vamos lá Vai Vai Vamos lá Vamos lá Vamos lá Gosta do governo? Vamos lá Essa aqui é uma clássica Olha que beleza Aliás descobrimos uma cantora ontem Excepcional aqui Que eu não vou dizer quem é Você precisa ver a voz dessa mulher É, não diz quem é Depois que você foi embora A solidão entrou Tancou a porta E não me deixa mais Olha a voz do Breninho Vou ligar pra 10 Eu já tentei sair Tentei fugir Não consegui Eu já não O celular é rio rapaz Não ligar Muito bom Gente, nós estamos entrevistando aqui o ex-governador do Rio Grande do Sul, o Talk Churras, Eduardo Leite Aliás, chefe Juli, mas nós não falamos isso na abertura, né? Nós estamos onde aqui? Na rua Amaro Guerra, número 219 A Ferrari do Ferrasco Na Largril, isso Espaço Largril Estamos aqui no Espaço Largril Você que curte um churrasco Vem aqui conhecer o showroom dos caras Que é um absurdo É tipo uma loja de Ferrari, só que de churrasqueiras A melhor parrilha de todas Na zona sul da cidade de São Paulo, rua Amaro Guerra, número 219 Vem aqui a Teté, Marcião, todos aqui vão te receber da melhor maneira Não, quem ama churrasco, Paulinho, tem que ter uma Largril, não tem jeito Certo? Total, total É tipo, hoje em dia, é tipo o cara que, meu, quer alcançar algo na vida Tipo, eu quero comprar um carro, eu quero comprar um apartamento Sonha com a Largril Não, eu quero comprar uma Largril, eu quero comprar uma churrasqueira É tipo a mesma coisa É muito isso O carro tá até fora de moda, né? Total Ter carro já é uma coisa que não é mais tanto sonho como já foi no passado Agora churrasqueira O churrasco virou um objeto de ascensão social, cara Olha aí, ó Virou, virou mesmo A galera, o brasileiro tá começando a aprender que Ele pode comer numa proporção menor de carne Mas uma baita de uma carne Tipo top, assim, não precisa ter Vamos pegar três quilos de alcatra e tal Não, vamos comer um negócio menor, mas com uma qualidade top Isso é o tipo de churrasco coreano O churrasco coreano sempre foi assim E a parrija é o churrasco que nós, especialmente lá no Rio Grande do Sul, também gostamos de cultivar Quer dizer, especialmente na zona sul do estado mais próxima do Uruguai É ainda mais a parrija uruguaia, né? A parrija argentina Então, é um tipo de churrasco aqui que é... Turma, nosso papo tá muito bom, ele vai continuar daqui a pouquinho Porque agora a nossa Carol da Home Delivery BR tem um recadinho pra dar pra você Não deixe pra última hora pra escolher o presente do amor da sua vida O dia dos namorados está logo ali e você precisa garantir o presente ideal pra surpreender quem você ama Com a ajuda de um redirecionador parceiro da Home Delivery BR Em português, você consegue fazer suas compras como se estivesse nos Estados Unidos Mesmo com o dólar alto, você consegue comprar os melhores produtos de qualidade superior e economizar sem sair de casa Você consegue comprar nas melhores lojas do mundo e receber no seu endereço no Brasil Claro que o transporte é com quem entende A Home Delivery BR conta com anos de experiência em logística pra fazer entrega na porta da sua casa Os nossos parceiros te ajudam desde a compra até o envio pro seu endereço Nós cuidadosamente processamos cada caixa e realizamos o envio com toda a segurança do mundo Entre em contato pra mais informações Muito bem, tá aí o recadinho da nossa Carolzinha da Home Delivery BR Ai, Paulinho Que maravilhoso Ô, governador, se você gostar, você tem que fazer assim, ó Você sempre fica apertado aqui, deixa eu puxar É verdade, é a registrada da Julima isso Ah, é? Como é que é que ela faz? Como é que é? Assim, ó Come Ah, meu Deus do céu É assim que é, ó É do canal dela Chefe do Lima, inclusive, segue lá no YouTube, acompanha o reality dela Sabor do Fogo Meu Deus, ele é muito marqueteiro, maravilhoso, gente Pô, a carne tá molinha, hein? Tá gostoso? Tá no ponto? Hum Tá bom? Como é que é? Assim, ó Aê! Perfeito, eu adorei Hum, tá muito bom, hein? Maravilhoso Turma, aceitam? Vamos comer também? Vou fazer pra vocês Tá ótimo Que delícia, Ju Tá gostoso? Você ensina a fazer? Eu, no meu curso, né? Ah E aí no Instagram, eu sempre posto receitas, inclusive essa eu já postei É, pra galera fazer em casa, sabe? O meu intuito é ensinar pras pessoas que comida boa pode ser feita em casa igualzinho no restaurante Essa peça de carne, o que que é, Ju? É um filé mignon Normalmente filé mignon não é uma carne que a gente faz na brasa, né? Porque ele não tem tanta gordura Ele tem um sabor mais ameno, mais suave Só que aí, querendo ou não, quando serve com um molho desse, ele muda totalmente Agora em off, governador Agora em off, tem cinco câmeras Isso Em off, claro Em off Ninguém tá ouvindo É Grêmio ou Colorado? Brasil de pelotas Brasil de pelotas? Flavante Que é o que eu torço, realmente Eu não tenho... não... 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 não torço pra... Grêmio ou Inter Aí sofa bastante também A defesa Eu entendo, eu sou santista, cara Tá aí nos passarecedos Meu pai é américa, ele também sofre bastante O governador tava bom? Você gostou? Ótimo, ótimo Bom prato, ó... chefe Juliana tirando foto Ótimo 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 Que bom, tô feliz O Breninho Deixa eu te fazer uma pergunta Tem alguma música que te lembra o Lula? Os Lula? É É Se gritar pega ladrão Meu Deus Tem ou não tem? Igual Lula, tem muitos Lulas, na verdade Me enganei com você Alguma coisa assim, cara Ou Vá pro inferno Com seu amor Que isso? Tá hostio hoje Eu fiz essa brincadeira com o Breninho Justamente pra buscar entender essa aproximação do Lula com o Alckmin Na sua análise Você sempre foi um cara que teve um bom relacionamento com o Alckmin E hoje ele cantando a Internacional Socialista Gritando Lula Se empenhando numa candidatura do Lula Como é que você vê isso? Por respeito ao Alckmin Gosto dele pessoalmente Acho que não deixará de ser pra mim Um bom amigo da política Porque eu acho que a gente tem que saber conviver entre as diferenças que a gente tem Não dá pra brigar por política na família, entre os amigos, tem que respeitar Continuo respeitando o Alckmin Mas acho um absoluto equívoco Pra dizer o mínimo assim Porque acho um erro do ponto de vista Do ponto de vista assim Não só estratégico político Mas pro rumo do país Acho que a gente tem que insistir em viabilizar uma alternativa pro Brasil E não nos resignarmos com Nos conformarmos com algo que não é bom Pra tirar algo que também é ruim Acho que a gente tem que ir até o limite da possibilidade de construção de uma alternativa Mas se for olhar do ponto de vista de estratégia política Um erro porque Se ele fosse apoiar o Lula dizendo Mantenho as minhas diferenças com o Lula Somos pessoas diferentes Mas estamos nos unindo Porque enfrentamos algo E entendemos que o que nos une é maior do que o que nos separa Ok, bom, tá bem Tem um discurso ali que vai Agora, fingir que não houve tudo o que aconteceu O governador Udoria recentemente fez uma declaração Eu acho, enfim, analisando as pesquisas da maneira como ele fez Mas é uma declaração que coloca mais uma vez a posição dele Diferente da que foi na eleição de quatro anos Quando ele estava ao lado do Bolsonaro E a fala dele é muito clara Ele diz o seguinte Com o Lula é possível diálogo O Lula é um cara mais democrático Com o Bolsonaro não Não tenho respeito pelo Bolsonaro e tal Você acha que essa comparação que o Udoria fez É uma comparação legítima? É assim mesmo? Ou seja, com o Lula tem diálogo E com o Bolsonaro não? Eu acho que é possível estabelecer uma conversa com o Lula É, eu nunca tive essa conversa, pra falar a verdade, com o Lula Então não imagino como é que se daria Mas, de fato, é mais difícil conversar com quem não consegue ouvir As minhas conversas com o Bolsonaro nunca chegaram muito assim a lugar nenhum Consegue discutir projeto, programa, visão de futuro e política O problema do Bolsonaro é que ele contesta, ele ataca todos os espaços de contestação que existem numa democracia E acho que é importante que a gente entenda que democracia não é apenas a oportunidade de eleger um governo A democracia é também a necessidade de que o eleito conviva com a contestação Então quem ganha a eleição um governo, quem perde tem espaços para contestar No parlamento, na imprensa, nas redes sociais, os movimentos que a sociedade faz E a última etapa de contestação é a das urnas O Bolsonaro ataca todas essas, ele ataca o parlamento Não sabe conviver com a contestação feita politicamente Ataca a imprensa, ele ataca os movimentos E ataca, no final das contas, sob a perspectiva de ser contestado pela população nas urnas Ele ataca as urnas Então isso é um problema O Bolsonaro acaba sendo hostil aos instrumentos que a democracia nos proporciona para sobreviver A democracia Mas você não acha que o Lula criou um projeto cleptocrático também? Sem dúvida De fazer a mesma coisa por outros meios? Sem dúvida Sem dúvida O PT Assim, essa luta do nós contra eles Feita lá pelo PT Foi a que gerou um terreno fértil para surgir um Bolsonaro Na minha visão é isso É uma coisa de causa e consequência É uma relação de causa e consequência entre o PT e o Bolsonaro Porque o PT sempre também buscou desmoralizar todos aqueles que não estivessem com eles Todos os que não estão com o PT são mal intencionados São desonestos São qualquer outra coisa E o PT só sabe fazer composição política se for com eles comandando Ou seja, se você apoiar os partidos que apoiam o PT, ok Agora eles apoiarem eles não aceitam Então é uma coisa realmente Isso também não torna a conversa difícil? Torna, sem dúvida nenhuma Torna muito difícil Mas não houve por parte do PT esse tipo de ataque Na forma pelo menos como o Bolsonaro fez Eu não estou dizendo que um é melhor que o outro aqui Sim A forma não, mas o objetivo Usaram outros caminhos Talvez, sem dúvida Eu tenho essa percepção Então por isso que eu insisto que nós precisamos viabilizar uma alternativa para o Brasil Até pelo seguinte, qualquer um deles que vencer Vai ser um governo de aprofundar as feridas Eu acho que o Brasil precisa cicatrizar a ferida Não ficar tocando a ferida e impedindo que a gente consiga construir um ambiente em que as pessoas se tolerem Se respeitem com as suas diferenças aqui no país Mas você fechar esse capítulo e abrir um capítulo novo Isso é uma coisa que eu queria até ouvir vocês dois a respeito Porque nós estamos com o eleitor médio brasileiro aqui Certo, Juli? Sim Esse é o povo de São Paulo aqui do Brasil, certo? Aham Nós estamos com o seguinte discurso hoje Ah, eu não gosto nem do Lula nem do Bolsonaro Beleza Só que política, amigão É escolha Sim Mas nós estamos no primeiro turno Onde há oportunidades de escolha Sem dúvida Só que o que acontece Governador Hoje quando a gente fala de terceira via A gente está falando de nove caras Quando eu ouço comentários assim Das pessoas falando assim Ah, terceira via não decolou Eu falo Não, não, não Peraí Não é que não decolou Terceira via não ligou nem motor Não tem Você fala o que pra essa pessoa? Não, não É o Eduardo Não, não É o Dori Não, tem a Simone Tebbet Não, o Dávila Não, mas o Moro ainda está tentando Ih, os caras estão conversando com o Ciro É uma É uma É uma zona Porque os dois que estão postos São velhos conhecidos da população Um é o atual presidente O outro é o ex-presidente da república Que concorreu em 94, 98, 2002, 2006 Em 2010 e em 2014 Teve papel preponderante na campanha também aí da Dilma E tentou voltar em 2018 Mas como que faz campanha assim, Governador? Olha o seu ponto Com essa quantidade A campanha não começou Não adianta As pessoas não estão O eleitor médio que você fala Não está prestando atenção na eleição Porque ele não está se colocando Em uma condição de eleitor ainda Ele está preocupado em colocar comida na mesa Se vai ter um emprego até a semana seguinte Se vai conseguir achar emprego Os tantos que são desempregados Então não há uma discussão política Com análise das alternativas Ainda posta à mesa Eu acho que o mais importante É o sentimento que permite Dar condição a uma terceira via Que é um nome que eu não gosto muito Mas tudo bem Vamos utilizar esse É o nome que está posto Que é o que está consagrado O ambiente está lá Por que está lá? Porque a gente sabe Pelas pesquisas E pelo feeling político também Que muita gente está votando no Lula Sem ter genuinamente Um sentimento de volta Lula Mas porque quer tirar o Bolsonaro E muita gente vota no Bolsonaro Fechando os olhos Sabendo assim Eu sei que não é bom Mas eu não quero que o PT volte Ou seja Um sobrevive pelo outro E isso significa Que tem ali um eleitor Que se for cativado Conquistado Por algo diferente Que apareça Aí a gente consegue Só fazer uma única observação Nessa sua fala Por isso que eu acho Que tinha que ser algo de diferente Por que que eu E é por isso que eu me posicionei Nessa posição Eu entendo o que você está falando Mas eu discordo Num único ponto O Bolsonaro começou a fazer A campanha de 2018 Em 2014 Mas foi uma situação Totalmente diferente Você lembra Quando ele ia lá Para os aeroportos Aquela coisa Aquela mobilização Os caras da Terceira Via Estão chegando em junho Não tem lugar Os caras da eleição É uma eleição E falando dos grandes Usando muito o tempo O pessoal da Terceira Via Usando muito do tempo que tem Para dizer Não pode ser esse Não pode ser aquele Pois é Mas não diz que pode ser assim Não diz quem é Mas é o que eu defendo Eu acho que o grande erro Do próprio Dória Quando tentou tanto se posicionar E que acaba tendo a rejeição que tem Acabou sendo por Ao invés de Exaltar as suas virtudes E as suas qualidades Mas procurar ressaltar Os defeitos dos outros Acho que ninguém pode Querer ganhar uma eleição Simplesmente convencendo Que o outro é pior Tem que convencer que é melhor Porque se for para escolher pior Bom, as pessoas acabam Achando entre os dois Que polarizam um Que é pior que o outro E acabam tomando esse caminho Eu acho que a gente precisa Não de um terceiro polo De radicalização Não adianta querer ser um terceiro polo De radicalização Tem porque se for para radicalizar Já tem os que radicalizam melhor A gente precisa mostrar Um caminho alternativo Em que a gente Tem agenda Tem propósito Tem visão de futuro E faz isso respeitando As pessoas Como eu acho que a gente conseguiu fazer No Rio Grande do Sul A gente tirou a disputa Política De enfrentamento Para tentar destruir alguém E focamos em atacar os problemas E por isso que a gente conseguiu Fazer privatizações Que outros estados não conseguiram Reformas duras, profundas Nas carreiras do serviço público Na previdência Como outros estados Não conseguiram fazer E aquele estado Que não conseguia pagar as contas Hoje tem Maior volume de investimentos Da história recente Porque ao invés De ficar atacando Dizendo Procurando culpados Para apontar Sobre os problemas do estado A gente ficou Trabalhando sobre os problemas Respeitando as diferenças Da oposição Porque eu sempre digo também O deputado de oposição Que está lá Não representa ele no CPF Ele representa uma parcela Do povo Para a qual eu também governo Eu sou Fui governador Daquelas pessoas Que votaram naquele deputado também Então a Luciana Genro É deputada lá no Rio Grande do Sul Nós nos enfrentamos Sobre privatizações Sobre reformas Nas carreiras do serviço público Convergimos em outros temas E trabalhamos juntos Por que a gente não pode Trabalhar junto Naqueles temas Que a gente tem convergência? Por que tem que ser um enfrentamento Ou tentar levantar suspeitas Sobre quais são as intenções Maléficas da deputada Ou ela em relação a mim Nós não precisamos enfrentar pessoalmente Nos enfrentamos no campo das ideias Temos ideias diferentes E buscamos fazer Prosperar as nossas ideias Com argumentos Juju e Ra Eu entendo que você está falando assim Mas agora eu vou dar uma opinião Para até entender Se você concorda ou não A sensação que eu tenho É que esses nove candidatos De terceira via Na verdade estão testando Os próprios nomes Pensando muito mais em si Do que no país E juntos Eles poderiam fazer algo mais forte E a sensação que eu fico É que eles só querem isso Se for para eles E não para o povo E não para achar um nome Que realmente faça sentido Ah, eu tenho um pouco Tenho a sensação correta Na minha vez Infelizmente Infelizmente São projetos pessoais Hoje da terceira via É legítimo que tenha Aspiração pessoal Como eu disse É legítimo Isso move as coisas também Mas essa força não elegeria Uma terceira via? É que nem no jogo do futebol Ganha quem melhor se movimenta A bola Você tem que procurar também Se movimentar no campo Para poder Não adianta ficar parado ali A bola vem em mim aqui A pessoa se movimenta É legítimo Porque é uma disputa por pouco Governador Todo mundo num porcento Ali fica com um puta de um ego Desse tamanho E ninguém se acerta Mas aí eu volto A capacidade eleitoral Você tem que entender E foi algo que eu falei Para o Dória Acho que em 2018 O perfil que o eleitor Estava procurando Não é mais Encaixava melhor o Dória Do que o Alckmin Por exemplo Então o PSDB errou Alguém até me disse esses dias Parece que o PSDB Está sempre uma rodada atrasada Na verdade Agora vai vir o candidato Que devia ter sido em 2018 E o candidato que Eventualmente deveria ser agora Vai ficar para depois Então a gente A gente precisa entender A circunstância O cenário eleitoral Não é um problema Do Dória Esse Não é que ele seja culpado Não é que ele seja ruim É que ele está pedindo outra coisa Entendeu? A Lava Jato A Lava Jato lá tinha pedido E será que o PSDB não está atrasado de novo? Colocando o Dória e não você? Pois então Bom Eu não vou falar isso Porque me atende A um interesse E aspiração pessoal minha Mas é uma avaliação Que um grupo de pessoas Você acha justo? Eu acho que a gente conseguiria melhor conectar Com algo de diferente e novo Porque o Dória acabou participando Pelas escolhas que fez em 2016 Na forma como ele entrou na política Ele entrou polarizando Em 2016 vocês lembram né Os vídeos A forma como ele Fazia o enfrentamento com o PT Com o próprio Lula e tudo mais Ele escolheu um caminho De posicionamento político De confronto De enfrentamento E isso Naquele momento Tava sendo Tinha audiência Para isso E tem ainda hoje né Só que A audiência para isso Já está capturada Por Bolsonaro Não adianta Tentar disputar por aqui A gente precisa Ir por outro caminho O caminho que é O que eu entendo Da terceira via Que é o da conciliação Que é o da composição Que é a da pacificação Do país E aí fica difícil Para o eleitor entender Que aquele sujeito Que lá atrás Estava né Chamando Lula De safado Ladrão Com a forma Como ele fez Agora né Queira se apresentar Como alguém Com capacidade de conciliação Tem um choque aí demais Então isso gera um problema Então o meu perfil É outro Eu escolhi Por exemplo Em 2018 Fiz um voto Crítico Ao Bolsonaro Havia muita pressão Imagina No Rio Grande do Sul Havia muita pressão Para que eu declarasse apoio Saísse com bandeira Do Bolsonaro O meu adversário fez isso O equivalente Ao Bolsodória Foi o Sartori Fez lá o Sartonaro Que era o voto casado Campanha Bandeira Adesivo Tudo junto Eu disse para a minha equipe Não fazer material conjunto E eu aceitava então Fazer uma declaração de voto Mas um voto crítico Que está disponível Nas redes sociais Quem quiser acompanhar lá Como é que foi a minha declaração de voto Eu justamente disse Assim como eu acho que tem gente que vota no PT E é contra a corrupção Tem gente que vota no Bolsonaro E não está feliz Em votar no Bolsonaro Porque Não concorda com os absurdos Que ele sempre falou Foi um segundo turno Que a gente não queria ter Aquele segundo turno Mas isso aconteceu E fiz aquele voto crítico Eu não defendi Não saí defendendo Pedindo votos para o Bolsonaro Porque eu não queria estar vivendo Aquele segundo turno Eu não estava feliz Você fez uma escolha anti-esquerda Fiz a declaração de voto Porque eu entendia Que aquele modelo político Baseado em fortes escândalos de corrupção Que foram desvendados E um modelo econômico Que levou o país A dois anos de recessão Mais de 14 milhões de desempregados Não podia voltar ao poder Era muito ruim Que voltasse ao poder aquele modelo Então é um O segundo turno É próprio de um voto de rejeição É um plebiscito Entre dois caminhos Você tem que escolher um Mas Você repete esse voto esse ano? Eu estou no primeiro turno Eu estou no Não tem segundo turno nesse momento Eu vou trabalhar Para que não se precise repetir Um segundo turno desastroso Mosquitão, você Não, eu tinha Quando você estava falando Do seu governo Eu tenho um questionamento Em relação à Educação pública Lá do Rio Grande do Sul Você levantou bastante a bandeira Que sua mãe é professora Meus pais são professores universitários Aposentados Isso E Como eu tinha falado Que eu conversei com a minha tia E tal E ela falou que no seu governo A educação ainda foi mais do mesmo Todo mundo levanta a bandeira da educação Mas Não muda absolutamente nada Eu queria saber de você O que você acha Eu discordo Que tenha sido mais do mesmo Pois me passa o telefone da tia Vamos conversar com a tia Ela Ela é professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul Olha aí Legal, bacana Uma universidade super reconhecida O que que acontece O Rio Grande do Sul Tinha um problema anterior Que era Ele não conseguia nem pagar O piso nacional do magistério Por conta da crise fiscal O Rio Grande do Sul tem A mesma população do Paraná O mesmo perfil socioeconômico O mesmo tamanho de economia Estados muito semelhantes Mesmo Dá muito bem para comparar O Paraná tem 60 mil professores Em sala de aula O Rio Grande do Sul Tem 60 mil professores Em sala de aula O Paraná Tem 40 mil professores Aposentados O Rio Grande do Sul Tem 110 mil professores Aposentados Então é só para dar uma dimensão Do problema que a gente tem Do ponto de vista fiscal Por decisões lá do passado Que fizeram com que Aposentadorias fossem facilitadas E gerassem esse peso da previdência Sobre as nossas contas O Estado não conseguia nem pagar O piso nacional Para os seus professores Nós precisávamos reformar A carreira dos professores Reformamos essa carreira Um professor que entrava Ganhando 2.500 reais Para 40 horas Hoje ganha mais de 4 mil reais 4 mil reais e 50 Não é o ideal Mas é um salário Que é mais de 60% maior Do que era lá Há quatro anos atrás E tivemos a pandemia A pandemia foi especialmente difícil De fazer uma gestão De transformação na educação Mas aquele Estado Que nem conseguia pagar o piso Agora tem um programa De investimento Da ordem de um bilhão e meio Que está sendo investido Neste ano Com capacitação de professores Com bolsas Para os professores Serem capacitados Com aumento da carga horária Da matemática E da língua portuguesa Para os jovens Porque é o que precisa despertar De capacidade de raciocínio lógico De interpretação de textos Para essa nova economia Que está aí Então a gente vai trilhando Agora um novo caminho A verdade é O Estado do Rio Grande do Sul Era até há pouco tempo Um Estado que Com as suas contas desequilibradas É como qualquer pessoa Quem está devendo na praça Não consegue dormir Perde o sonho Se não consegue dormir Não consegue sonhar Que dirá planejar algo Você está com o credor Batendo a porta Você vai pensar Vou fazer algo de diferente Não Você quer sobreviver até o próximo mês O Estado do Rio Grande do Sul Era isso Até pouco tempo Ele estava pensando Como chegar no próximo mês O salário Chegava no dia de pagar o salário Ele pagava para cada servidor 100 reais 150 reais Minas Gerais Minas Gerais também estava Numa situação trágica Minas Gerais também estava Nessa situação Então a gente teve que fazer Uma série de reformas Para reorganizar o Estado Agora o Estado Tem as contas em ordem Pagamos as dívidas Todas do Estado Que foram deixadas De outros governos Agora a gente consegue Olhar para frente e planejar E é o que está sendo feito Então o Estado está Com o processo de capacitação De professores Com a implantação Do novo ensino médio Criamos projetos e programas Que eu tenho certeza Vão dar resultados importantes Governador Acho que foi no ano passado Se eu não estou enganado Acredito que foi em 2021 O fato político Que chamou a atenção Do Brasil em relação Ao nome do senhor Que na realidade Não foi um fato político Eu me expressei mal aqui Foi um fato pessoal Que o senhor Revelou e obviamente Se transformou Em uma questão política Da sua homossexualidade Eu queria que o senhor Pudesse contar um pouco Para a gente Como é que o senhor Tomou essa decisão De falar Eu acho que é importante Justamente Eu me declarar homossexual Eu acho que é importante O Brasil entender E se o senhor Sofreu algum tipo De preconceito De lá para cá Sempre tem Sofria antes E depois Naturalmente Sempre tem Eu tanto Quanto qualquer um Aqui foi criado Numa sociedade Que tentou Durante muito tempo Convencer De que isso Era algo errado Então A gente Se recrimina Pelos sentimentos Foi algo Que eu me aceitei Gay Com 25 anos de idade Foi quando Eu tive meu primeiro relacionamento Estou com 37 Então Foi a partir dos meus 25 ali Que eu entendi isso E me aceitei Como um homem gay E Bom Eu já era vereador Em Pelota Já era político Já estava na política Então era uma coisa Que eu tinha um pouco Do receio De ser rotulado Eu acho que é super importante Que existam ativistas E políticos Dedicados a essa causa E trabalhem ativamente Essa causa Mas não necessariamente Precisa se resumir Uma pessoa gay A trabalhar apenas Essa causa Assim como uma mulher Não precisa ser Naturalmente Na política A feminista Que vai defender apenas A pau das mulheres Pode ser aquela Que vai trabalhar os temas Da economia Que vai trabalhar os temas Da educação Da segurança pública De tantos outros assuntos Então eu tinha um pouco Daquele receio De ser rotulado E ficar limitado A uma agenda apenas Embora sempre A agenda Da diversidade Esteja Tenha estado presente Na minha atividade política Mesmo sem Eu me declarar gay Publicamente Você carregou isso Contigo Sem tornar público Por 10 anos 11 anos É mais ou menos isso Nunca criei um personagem Nunca tentei convencer De que não era gay Entendeu Saindo com mulheres Para tentar convencer Desde que me entendi E me aceitei como gay Concorri a prefeito Recebia nos dias de debates Mensagens de telefones Que eu não conhecia Dizendo Hoje nós vamos revelar Que você é gay Qualquer coisa assim E tal Como uma tentativa De me constranger É Criar um abalo Revelou no governo do estado Já Ele era governador Aí quando eu concorri A governador também Volta e meia Acho que desde que a Marta Suplicy fez uma insinuação Numa campanha Aqui em São Paulo Em relação ao Kassab Houve uma insinuação Sim Eu lembro disso Aquilo sinalizou Para o mundo da política Que caiu muito mal Sinalizou para o mundo da política Que é um assunto Que não pode ser trazido Numa campanha eleitoral Para atacar qualquer pessoa Que bom Mas tentam atacar Sorrateiramente Nos subterrâneos E nas redes sociais Enfim Mas nunca encontrou eco Eu tinha tentativa de dizer assim A foto da primeira dama A época E a foto de um suposto namorado meu Dizendo É isso que você quer Essas tentativas de ataques Eu ignorei isso Intimidadores É Ignorei Não falei sobre isso Mas eu tomei uma decisão Quando eu já estava no governo Eu vou falar sobre isso publicamente Até o final do meu mandato Acho que é Eu costumo dizer que fazer política E governar É mais do que liderar Apenas políticas públicas Fazer obras Cuidar de orçamento É também ajudar a liderar Na direção correta Do ponto de vista civilizatório É o meu pensamento Do ponto de vista civilizatório Eu me lembro que Acho que o Bolsonaro Quando eu falei publicamente sobre isso Teve uma repercussão Ele disse o seguinte Tudo bem que seja Aquele jeito dele Eu não vou tentar Tá ok Mas Tudo bem Mas aí Aí vai querer Empurrar isso pros outros Vai querer Gente Eu disse que eu sou gay Eu não disse Sejam gays Entendeu? Não estou dizendo pra ninguém ser Eu falei A meu respeito Então Quando eu falo Do ponto de vista civilizatório O que eu acho que a gente precisa Ajudar a mostrar é Sou gay Isso não interfere absolutamente nada Na minha capacidade de trabalho Na minha capacidade de fazer política De gerir um governo Tá aí Fui um prefeito bem avaliado Fiz 90% dos votos em Pelotas Onde eu governei Pra governador As pessoas avaliaram bem o nosso governo Saí com boa avaliação do governo do Rio Grande do Sul Segundo as pesquisas E isso não interfere em absoluto na minha O que você acha? A decisão de fazer naquele momento Foi porque Como começavam a andar As questões das prévias do PSDB Eu tomei atenção no seguinte Se eu deixar para falar isso só depois Aí sim vou ser acusado de oportunismo político É isso Então eu antecipei Antecipei No sentido justamente dizer Olha vou falar Porque senão vai ficar sempre parecendo Que tem algo a esconder Os meus adversários não conseguem fazer colar Que eu seja incompetente Que eu seja desonesto Não tem nada disso para falar Vão ficar sempre levantando Que tem algo a esconder Eu não tenho nada a esconder Se tem algo Alguém tem algo a esconder São eles Que tem mensalão Rachadinha Que tem petrolão Que tem Eles sim tem problemas a esconder Eu não tenho nada a esconder Juiz Rafa E a sua relação com a religião Afeta de alguma forma? Não Eu sou católico Participei de movimentos Da igreja católica Especialmente o movimento de Emmaus Que é um movimento de jovens da igreja católica Eu conheço vários que participam ativamente de movimentos e que são gays A igreja está também se atualizando nessa compreensão Mas ela está de portas abertas para você, por exemplo, casar? Sim, sim Não, não Bom, para casar não Aí são as suas E aí você tem alguma Aí são os seus ritos As suas cerimônias Eu respeito A igreja é feita pelos homens ao longo do tempo Ela tem um certo tempo para entender mudanças e se ajustar, vamos dizer Dentro dos seus dogmas, da sua fé Mas eu acredito que a caridade, a solidariedade, os valores cristãos Eles por si só acabam sendo de acolhimento às diferenças, à diversidade da população Eu queria voltar ao assunto anterior Por favor, você contou relatos de uma aceitação muito grande Enquanto governador, enquanto prefeito A cidade, o estado esteve com você durante todo o tempo Acho que a exceção é a tia do Rafa, mas... Não, ela falou bem dele Ela falou que é a única exceção Mas a que você atribui? Porque até aqui a gente comparou muito com o Dória Eu queria ouvir as suas fortalezas Eu não quero nem vender uma versão que é unânime, entendeu? É tudo na realidade, enquanto pessoa pública, política, que teve uma aceitação quase absoluta Eu acho que é o seguinte Eu acho que principalmente é Não é que seja unânimo Como prefeito, saí com aprovação de quase 90% da população E a prova é Voto na urna Quando concorria governador Fiz 90% dos votos em Pelotas Que é uma cidade de 350 mil habitantes Não é uma cidade pequena É uma cidade de médio porte nos padrões brasileiros E tive esse número de votos Como governador As pesquisas indicavam aprovação em torno de 60 a 40, 65 a 35 Mas eu acho que o fato mais relevante é daqueles que eventualmente reprovam o governo A respeito da maior parte A não ser aí sim uma minoria mais radical que é agressiva em relação ao governo Mas aí por outros interesses políticos específicos Acho que há um sentimento que se criou de uma aprovação ao governo E de respeito ao governo Não tem escândalos de corrupção Não tem problemas de gestão Pelo contrário, o Estado estava quebrado Nós tivemos que fazer reformas duras, como eu falei Mexer na carreira dos professores não é uma coisa simpática Mexer na forma de pagamento de policiais não é simpático Ser o único Estado que fez reforma da Previdência Para os militares igual a dos civis não é simpático Porque todos os Estados brasileiros seguiram a lógica nacional Na reforma feita pelo Bolsonaro Que estabeleceu uma contribuição para servidores civis até 22% Para a Previdência e para militares 10,5% Então um servidor civil paga até 22% de contribuição para a sua aposentadoria Um servidor militar paga 10,5% Sendo que na verdade a Previdência militar é mais cara que a dos civis Porque eles tem direito a paridade e integralidade Que é o direito de se aposentar levando para a aposentadoria o salário integral E receber todos os reajustes dos servidores que estiverem em atividade Então, e eu quero dizer uma coisa O maior respeito pelas polícias militares Acho que precisam ter compensação pela natureza da atividade Pela exposição do risco à vida Só que a compensação não pode ser no sistema contributivo da Previdência Porque senão isso quebra o Estado de outra frente Você precisa ter outras formas de compensação com o próprio salário Com uma carreira adequada, enfim Que estimule com investimentos na polícia Que ajudem a reduzir o risco e não simplesmente criar benefícios que não se sustentam Que vão fazer o Estado quebrar E o Estado quebrar vai colocar mais em risco Porque não vai conseguir investir em armamento Não vai conseguir investir em viaturas semi-blindadas Como a que a gente conta Então essa virada de jogo foi percebida no Estado, eu acho Mas principalmente, Paulo, para concluir aqui Eu acho que o que a gente pode ser um bom exemplo Não é apenas do que fizemos, mas do como fizemos Porque nunca viram o governador xingando alguém Batendo em alguém, né? Destratando ou tentando eliminar um adversário político Para tentar valer a sua posição Foi sempre com diálogo Eu visitei os sindicatos, eu chamei os sindicatos para conversar Eu fui na Assembleia, chamei os deputados Se uma receita a sua de governo, então, ter essa proximidade Porque dentro de um Estado, ainda que seja complicado É possível fazer com proximidade em cada município, nos principais Eu estou pensando em nível nacional agora Essa pergunta, ela sai do prefeito e governador E vem para um candidato à presidência em uma oportunidade O que eu acho é o seguinte O Brasil precisa de paz do ponto de vista político Que não quer dizer menos firmeza no enfrentamento dos problemas Você tem o sonho de ser presidente da República ainda vivo em você? Não, eu me sinto em condições E se houver a oportunidade, me apresentarei Me apresentarei para isso, como eu disse Só que a minha visão da política é Eu me realizo ajudando onde eu tiver que ajudar Se disseram que tinha Eduardo, não dá O que as pessoas querem agora é um candidato mais sênior Uma pessoa de mais idade Elas não vão votar num jovem Beleza, vamos lá Quem é o nome que a gente pode ajudar? Eu vou ajudar Ah não, agora eles querem uma mulher Não, não vão votar num gay Ainda o Brasil não está pronto para isso Gente, eu não estou na política pelo que eu quero entender da minha aspiração Não é fácil Tem uma frase do Ulisses Guimarães Que dizia Quando me perguntam da minha vida pública Eu respondo que ela é pública Porque vida não é A vida na política não é fácil Eu acho que é fácil Receber ataques que a gente não merece Não poder sair às ruas com tranquilidade Porque pode ter nessa radicalização do seu namorado É, tem de tudo, entendeu? Você sai para tomar uma cerveja Já pode ter alguém enchendo o saco E aí, o que que está comendo? Tomando cerveja O Brasil é fudido e ele comando cerveja Comendo carne no talk show É um gaúcho meio mineiro Que vai pelas beiradas Assim foi até a prefeitura Casa civil, prefeitura E aí de deputado, governador E agora para a presidência também É legítimo o interesse de servir e apoiar Mas também pelas laterais É um mineiro Acho que tem que ser com naturalidade Entendeu? Não é forçando a barra É só isso E só para concluir Eu acho que tu já está aqui Já todos se armando para dizer Não Horário é horário A gente precisa de mais política E não de menos política Recentemente quando o Brasil enfrentou Graves escândalos de corrupção O sentimento que se criou na população é Não queremos políticos Menos política E aí bota assim Chutamos o pau da barraca Sem se dar conta que a barraca cai na cabeça da gente Então foi isso que aconteceu Sem ter política Política é instrumento de mediação Numa democracia Das diferenças Poxa Cada um que está acompanhando aqui Vocês Como é o nome da tua esposa? Fabiola A Fabiola O Paulo tem que fazer para a Fabiola Coisa que ele não gosta tanto Bastante E espera que a Fabiola faça na direção dele Alguma coisa que ela não gosta também Para poder conviver dentro de casa É ceder É ceder Você tem que ceder entre os amigos aqui Entre as pessoas A gente tem que fazer concessões de parte a parte Como é que a gente acha que a gente vai fazer em uma sociedade Com a diversidade que o Brasil tem Valer só as nossas posições Não tem que ser aqui Desse jeito Então quando a gente fala na política em fazer concessão Poxa Eu chego para um deputado e digo Essa é a minha agenda Eu quero fazer privatização disso e tudo mais Me diz qual é a sua Eu quero a sua ajuda para essa agenda Qual é a sua agenda na qual eu posso te ajudar Para você me ajudar na minha Servir, ser, ser, ser Eduardo mas você não acha que Aquele brasileiro que está acostumado a falar assim Ah mas como que você vai conversar com o ladrão Porque a gente escuta o povo falar isso Não mas como é que concede para ladrão Mas é bom mas tá mesmo Ninguém está falando fazer concessões de corrupção Mas você concorda que quando fala concessão Eu acho que para o povo brasileiro Já fica aquela coisa da política velha Mas aí é que é importante dizer Concessão não tem a ver A politicagem Isso O medo do brasileiro O medo do brasileiro da concessão Para quem não presta Mas é isso que estou dizendo Mas a concessão que eu entendo legítima Na política é essa Eu tenho agenda aqui de privatização Qual é a sua agenda? Ah minha agenda é a proteção aos animais Tem lá O deputado que tu cuida Então tá Vou trabalhar tema dos animais aqui Vou te ajudar na tua pauta Você me ajuda nessa minha pauta aqui Isso é o que é legítimo É o que eu disse Que eu imagino que a Fabiola e o Paulo façam Como qualquer casal faz Vou assistir no cinema aquele filme que Eu não gosto desse tipo de filme Vou te acompanhar em nome de você ir comigo Num show daquela banda que você não gosta também Você faz concessão de parte a parte E a política exige isso pela diversidade que a gente tem E aí focar em atacar não as pessoas Mas atacar os problemas Entendeu? Porque o Brasil tem um problema de produtividade O Brasil cresce pouco Não consegue sustentar crescimento Por isso não gera emprego Não consegue ter mais do que voos de galinha Ele cresce muito no ano No outro ano ele já entra em recessão novamente E para sustentar produtividade Tem que ter formação de mão de obra qualificada Tem que ter sistema tributário menos complexo Para poder estimular empreendedores Porque é um terror certamente Para lar-gril aqui Poder ser empreendedor Há quase 40 anos ali Que eu estou vendo Desde 83 Tendo que pagar o ICMS classificando de um jeito E daqui a pouco surge um auditor para dizer Não, você classificou errado Porque como você faz um tipo de trabalho Nessa chapa metálica Isso envolve uma outra classificação E você vai ser punido por isso Então é aí que estão os problemas Que tem que ser atacados Mas ao invés de atacar isso A gente fica dizendo Não, é o comunismo Não, é o fascista E é isso E não saímos do lugar Governador, a conversa foi muito boa Não, vamos mais um pouco A conversa foi muito boa Mas eu queria muito te agradecer Pela disponibilidade de ter vindo aqui Obrigado De verdade É um prazer Você é um cara jovem Que com certeza tem muito futuro aí Certo, turma? Certo Certo? Mosquitão, é isso? Só? Olá, gente Ele está só no meu Turma, nós conversamos aqui Com o governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite Com o mosquito Com o nosso querido Breninho Chefe de Ulima E principalmente com vocês Muito obrigado A gente se vê semana que vem Toda segunda Às 7 horas da noite Tem vídeo novo no canal Clica no sininho Se inscreve Faz tudo o que tem que fazer Tamo junto Tchau Valeu Aí, Ju É assim Ó Ó